Música Alô mundo, eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mas Você Vai Sozinha, um papo semanal sobre viagem e outras coisas mais. Como eu já contei antes, mas eu vou repetir a cada episódio, a ideia do Mas Você Vai Sozinha é usar o assunto viagem para falar de outras coisas, sempre com um convidado a cada semana. Música Mas peraí, convidado? Pois é, até agora eu só recebi convidadas, mas homem também viaja, né? Então, como ilustre primeira presença masculina aqui na gravação do podcast No Inova Brab está em São Paulo, eu escolhi o Pablo Miyazawa. Primeiro participante homem. E primeiro participante homem. Que honra, nossa. Eu quis muito isso, sabia? Quando você começou a fazer o podcast, eu falei assim, ela vai me convidar e que eu seja um dos primeiros garotos a vir. Viu? Quem veio? A Clarissa, a Renata. A Clarissa, a Renata, a Adriana Marto. E você? Olha só. Um parabéns. Muito obrigado, me sinto muito privilegiado de estar aqui, acompanho o seu trabalho há muito tempo, tanto no pessoal quanto no profissional, citei o Faustão agora. É ótimo assim, a gente sempre fica se lendo, né? Se identifica com as ideias, os pensamentos e tudo mais. Então é como se estivesse ali do lado sempre, né? Exatamente. Essas redes sociais maravilhosas. Essas redes sociais maravilhosas. Eu acho que a gente se segue de Twitter meio desde o começo do Twitter, né? Quando o Twitter era tudo mato, a gente já estava lá. Por aí. Eu comecei em 2007 mesmo, então eu devo ter te encontrado lá no começo. Eu também. A gente está ali naquelas primeiras arrobas do Twitter Brasil. Twitter. Dá alguma coisa pra gente em troca, sabe? Pelo menos um selinho de usuário prêmio, alguma coisa assim. Mas você tem o selinho de... Não. Verificado? Não. Eu posso te ajudar nisso. Eles nunca me deram. Eu já pedi algumas vezes, eles nunca me deram. Eu te ajudo. Eu sei a pessoa que coloca esse selinho. É mesmo? Pessoa que coloca o selinho, o Pabllo vai entrar em contato contigo, por favor, hein? Me ajuda. Não, e nesse tempo eu já fui apresentadora de TV, já lancei livro, mas eles nunca acharam relevante o suficiente. Tem algumas prerrogativas, né? Você tem que colocar uma foto real, você tem que colocar uma foto em cima, você tem que ter ali alguns dados preenchidos pra comprovar. Isso tudo eu já fiz. Então? Eu, tipo, sei usar a ferramenta bonitinha, assim. Então vamos trabalhar isso aí. Sabe uma coisa que eu pensei? É que pode ser que, tipo assim, essa verificação é uma coisa contra a conta falsificada também. E nunca aconteceu na minha vida. Aliás, eu não estou dando ideia pra ninguém, hein? Mas nunca aconteceu na minha vida de aparecer fake meu fazendo umas merdas. Então eu nunca tive a necessidade de uma conta purificada. Na real, na minha vida, meio tanto faz. Mas é legal, aquele selinho ali deixa tudo bonitinho. Eu tenho um fake que apareceu. Jura? É, mas não aconteceu nada. Só usava uma foto minha e tal. Então, como eu lido muito com o público infantil juvenil, molecada de internet, a gente corre muito o risco, né, disso acontecer. Mas nunca tive problemas nesse tipo. Eu tive no Facebook, na época que eu era FG da MTV, um dia eu recebi uma mensagem da presidente da MTV, na época. Tipo, Gaia, essa pessoa pediu pra me seguir, ela é meio estranha. É você? Era uma conta fake minha. Nossa. Nome, uma foto minha e tudo mais. Era fã. Era fã, não fez nenhuma merda. Alguém queria muito ser amigo da Helena Banholi, usando o nome. Misterioso. Você falou que você trabalha muito com jovens, né? Sim, desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. Meu primeiro emprego já foi fazendo produtos pra criança e adolescente. E eu diria que eu continuei, assim, fazendo isso. Mas essas crianças e adolescentes, elas cresceram. De certa maneira, por sorte, elas continuaram acompanhando o meu trabalho nos outros produtos que eu passei. Então, eu sempre digo que eu tenho vários golpes de sorte no jornalismo. Um deles é continuar sempre trabalhando com produtos de entretenimento, diversão, coisas legais. Não só escapistas, né? Lidar de maneira séria com os produtos do entretenimento. Mas também nunca tive que lidar com um assunto chato, né? Nunca tive que escrever sobre economia ou política ou qualquer nicho ou segmento muito aborrecido. E também um público que me acompanha desde que era criança e que hoje eu consigo reencontrar esses caras e falar assim, eu acompanho o seu trabalho. É uma frase que eu escuto bastante. É um cara que me lia quando tinha 10 anos de idade e hoje aos 30 ele gosta de saber que eu ainda tô lá falando com ele. Pois é, você é um desses jornalistas de carreira, né? Que veio do impresso e conseguiu fazer a migração pro digital de uma forma bem sucedida. Acho que sim. Foi difícil? Muito. Eu não acho que eu consegui, inclusive, fazer essa migração. Ainda me sinto muito desconfortável de falar sobre internet como entendedor e de aparecer em vídeo, né? Que é essa exigência que a nossa profissão tem agora de todo mundo ter que saber falar em vídeo, saber se expressar muito bem em áudio e tudo mais. E antes a gente tava lá escondido atrás do computador escrevendo textos que iam ser lidos uma vez por mês, né? Então eu tenho essa cultura de revista muito forte. Foram praticamente 15 anos só fazendo revista. Daí eu fui, me obriguei, tive que me adaptar e entender que a internet é um dinamismo diferente, que você fica paranoico com aquilo, porque você fica conferindo o tempo todo. Os dados estão ali na mão. Você sabe se uma coisa deu certo ou não o tempo todo. Você tem o feedback, né? E ela tem que dar certo na hora, né? Se passou o dia seguinte, tua matéria não repercutiu, fudeu. Já era. Você esquece. Então se você não fez aquilo pra hoje, você já perdeu porque a sua concorrência fez. Você tem o feedback imediato nos comentários, que na maioria das vezes vai ser um feedback ruim, que talvez não corresponda ao feedback real. Então a gente que faz revista, a gente não tá acostumado a isso. Essa paranoia de você ter que fazer tudo na hora, rápido, e poder arrumar, o que permite você ser, inclusive, menos preciso, né? A gente faz as coisas meio de qualquer jeito, sabendo que pode arrumar depois. E essa coisa de você ter que se expor muito mais, fazendo vídeo, fazendo áudio, comentando as coisas. Então, eu nem me considero um conservador nesse sentido, mas quando eu comecei, era tudo mato ali, eu comecei a fazer revista com 20 anos. Qual que foi a primeira vez que você trabalhou? Eu trabalhei, eu entrei pra trabalhar na editora Acme, que se tornou a editora Conrad. Eu fui contratado pelo André Forastieri, que foi o meu primeiro chefe. Trabalhei oito anos com ele. Fiz todas as revistas possíveis ali, que a Conrad lançou naquela época, ali entre 98 e 2006, né? Que a editora ficou conhecida como a editora mais legal do Brasil. É, que fazia herói. Eu fui editor de herói. Eu fui o último editor de herói, a herói morreu na minha mão. Eu fiz a Nintendo World, que é a revista de games mais antiga, que mais tempo ficou no ar. Ela morreu só no ano passado. Foram 20 anos de revista. Eu fiz a EGM Brasil, que era uma versão da maior revista gringa de games. Um viés mais adulto pros games. Trabalhei na revista Play com o Matias, né? O Alexandre Matias, quando não tinha nada. Participei ali da concepção dos primeiros mangás no Brasil, né? Quando foi lançado Dragon Ball Z, Cavaleiros, no Brasil. E os livros que a Conrad lançava tão bem, eu participei ali de perto dos primeiros lançamentos de autores. Então, o primeiro livro da Clara Verbuke, o livro do André Taqueda. A Conrad era uma editora muito pequena, com muita gente jovem, então meio que a gente participava e sabia de tudo. Foi isso que eu fiz durante oito anos. Foi uma imersão total no público de jovem, adulto, infantil e infantojuvenil. Com revistas que acompanhavam o leitor, desde que ele tinha menos de dez anos até o fim da adolescência dele. Então a gente tinha uma revista pra cada público. E cultura pop até o osso, né? O tempo todo, só respirando isso. Japão, tecnologia, games, televisão, cinema, super-herói. Antes mesmo disso se tornar tão importante. E é por aqui que a gente vai chegar no link viagem, gente. Não desistam. Eu chamei o Pablo porque ele é um cara que viaja muito. E a gente vai falar de um aspecto de viagem bastante específico. Mas antes, diz uma coisa. Quando eu mandei o WhatsApp pra você essa semana, pedindo pra você me explicar exatamente o que você está fazendo. Você usou um termo bastante específico. Você é o quê? Ah, meu cargo? Então, hoje eu trabalho numa empresa chamada Webidia, que é uma empresa francesa de comunicação que no Brasil controla diversos sites de verticais bem específicos, né? A gente tem o maior site de cinema, o maior site de games, o maior site de saúde, o maior site de culinária. E eu cuido da parte de cultura pop. Tudo que tem cultura pop nesses nossos produtos e como eles podem se interligar, né? Então inventaram um cargo meio pomposo pra isso, que é engraçado até porque é um trocadilho. É Chief Pop Culture Officer. Mas é um nome marqueteiro, né? É um nome marqueteiro, mas faz total sentido se você pensar na tua carreira até aqui, né? É meio isso, ser um especialista em cultura pop. Foi o que pensaram. A minha função é ficar criando maneiras de fazer a cultura pop ser divertida e as pessoas perceberem que todo mundo consome cultura pop de alguma forma. Seja assistindo uma única série, seja sendo um velho fã de quadrinhos que hoje tem vontade de continuar lendo, seja alguém que não é um jogador de videogame, mas até queria ter esse videogame aí na sala. Enfim, todo mundo da nossa geração e gerações anteriores ali tem alguma referência, alguma ligação com cultura pop. Então a minha função é meio detectar de que maneiras a gente pode atingir essas pessoas. Com os produtos. É, com esses sites que a gente trabalha. Principalmente o Adoro Cinema, que é o portal de cinema que agora eu tô participando mais efetivamente como um convidado especial, repórter especial, né? Por isso as viagens. E no IGN Brasil, que é o maior site de games do Brasil, que eu era o editor-chefe até pouco tempo. Então, mesclando essas minhas experiências nesses universos, tentando descobrir denominadores comuns ali nos conteúdos e nos públicos e tentar atingi-los melhor. Entendi. Nem eu entendi, você entendeu melhor que eu. Não, entendi que você tá fazendo coisa pra caramba. É. Só pra tempo pra escrever mesmo, atuar como repórter. Você falou, você escreve sobre cinema, eu não adoro cinema, por exemplo. Mas o quanto você realmente consegue sentar e elaborar pautas? Então, agora... Porque me parece que é um cargo bastante de estratégia, né? Pois é, mas ao mesmo tempo é exigido que eu apareça muito, né? Então, eu tô tendo que fazer muito vídeo, muita reportagem em vídeo, coisa que eu não fazia, né? Chegar num lugar, procurar a história, conversar com as pessoas e transformar aquilo num pacote de três minutos ali que entretenha o público, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E agora virei colunista, né? Do Adoro Cinema. Então, toda semana tem que vir com um insight, alguma coisa interessante. Ali, sobre o universo do cinema e da cultura pop. E continuo escrevendo mais do que nunca, na verdade. Eu virei mais repórter agora do que editor. Como eu era editor, eu não tinha muito mais tempo de escrever minhas reportagens e meus textos. Então, eu ficava sendo uma coisa que eu fazia se conseguisse. E agora, não. Agora, como o meu cargo é mais, realmente, estratégico, mas eu fico mais pairando, é como se eu pudesse escrever sobre o que eu quisesse. Então, tipo, ah, eu inventei uma pauta. Ninguém vai me dizer não. Todo mundo vai falar, não, que bom que você quer fazer. Daí eu vou lá e faço. Então, agora eu sinto mais prazer em fazer, ainda que eu sinta mais dificuldade em escrever por ter ficado travado, né? Tem também um histórico recente que eu produzi dois livros em muito pouco tempo. Isso acabou um pouco comigo. Você é escritor e sabe, né? Você fica muito concentrada naquilo. A escrita é algo que fica mais fácil quanto mais você faz, mas, ao mesmo tempo, é algo que também te satura, né? Então, eu peguei um pouco de trauma de escrever tanto. Eu vejo os livros prontos e não acredito que eu consegui escrever aquilo, porque hoje pra eu escrever um texto de duas laudas, eu sofro muito. Lauda é super específico de jornalista, hein? É, vai, sei lá. Tem gente que talvez não saiba. Páginas. Páginas, é. Pra escrever uma página de Word, demora muito, porque eu fico tentando encontrar ali a maneira perfeita de escrever e não tem. Na verdade, você simplesmente senta e escreve e daí você vai arrumando depois, né? É, mas isso é uma coisa muito dos nossos tempos também, porque a gente tem essa coisa de escrever e ir editando enquanto tá escrevendo. E daí você não progride, porque você fica sempre voltando no parágrafo de cima, na frase de cima, no título, no lead. Ah, apareceu mais isso aqui. Não sei. Eu tenho, eu uso, às vezes eu posto no Instagram. Ah, eu quero tanto aquilo. Eu uso a máquina de escrever. Nossa. You're right. Quando eu vi quanto ela vale, eu falei, ah, acho que eu posso esperar, mas eu quis muito aquilo. Não, é super legal. É que eu comprei, eu tinha emprego fixo, o dólar tava dois reais, eram outros tempos. Hoje em dia eu não recomendo. Mas eu uso muito, porque é o momento que eu sento, ela só vai em frente. Eu não volto pra editar. E uma vez que eu terminei o texto, ok, eu subo no Google Docs, daí eu edito. Sim. Mas é uma outra forma de escrever, funciona bem. É, eu sempre que eu tenho uns travamentos ali, não consigo escrever muito bem, eu me volto a pessoas que eu sei que estão escrevendo bastante, inclusive você. Aí você fala muito sobre isso, o seu processo, né? Meu processo foi terrível. A gente pode falar sobre isso depois, assim, mas meu processo pra escrever livro foi algo que eu me traumatizei a ponto de eu achar que eu não quero mais fazer isso nunca mais na vida. E eu vejo pessoas com muito prazer escrevendo como você, como a Clarissa Wolff e outras pessoas ali. O próprio Forastieri, né? Que é uma máquina de escrever. Escreve muito rápido. E eu demoro tanto. É tão dolorido pra sair alguma coisa de mim. E daí as pessoas falam, nossa, mas você faz parecer fácil, né? Essa é a riqueza do negócio, né? Você fazer parecer fácil uma coisa que é muito dolorida pra você. Eu não acho que tenha que ser fácil mesmo. Mas eu não queria que fosse tão difícil. É que é cansativo, né? É, exaustivo. Eu quando eu passo um dia inteiro, eu escrevo até como certa facilidade. E tô numa situação um pouco privilegiada também. Porque, sei lá, eu tenho uma coluna na histeria que eu posso escrever sobre o que eu quiser ali. Tipo, não tem um... Não tem muito um drama. E é diferente do jornalismo também, que você tem que parar e ir atrás de uma pauta, ligar pra 25 pessoas e você tem duas horas pra entregar. Isso é absurdamente estressante. Então, enfim, até que é mais ou menos fácil. Mas mesmo assim, eu fico muito cansada em dias que eu escrevo muito. À noite eu tô exausta como se eu tivesse, sei lá, andado demais. Pois é. Se você tem uns horários alternativos como eu, quando eu escrevi os livros eu só fiz de madrugada, né? Então, você praticamente não dormia, né? Então, ninguém imagina realmente que possa ser um processo tão físico você escrever. Agora, foi bastante também, porque você lançou dois livros em dois anos. É, mas assim... Fala o nome deles, pra quem não sabe. Então, primeiro eu fiz um livro lançado pela editora Paralela, que é o selo comercial da Companhia das Letras, que se chama 52 Mitos Pop. Tem mito no nome, mas é muito legal. Mas é... É um livro pop, sobre cultura pop, em que a gente tenta esclarecer as verdades e mentiras do mundo do entretenimento, né? Tudo começou com... A ideia surgiu de uma reportagem que eu fiz na Revista Herói, no meu primeiro ano de jornalismo, em que eu consegui esclarecer o final do desenho Caverna do Dragão, que é uma coisa que tá no Wikipedia, inclusive, acreditada a mim. Foi o meu primeiro e único furo na minha vida. Que excelente! Né? Que surgiu um boato, né? Que eles estavam no inferno, você sabe essa história. Eu lembro, tinha esse spam que rolava muito. É. Antes de fake news, jovens, a gente recebia essas coisas por e-mail, eram umas coisas que ninguém sabia de onde vinha. E um desses spams, desses fake news da época, era o final da Caverna do Dragão. E acho que foi em 98 que eu recebi isso aí. E eu comecei a fazer a Revista Herói. Daí eu perguntei pro meu editor, escuta, posso investigar isso? É muito engraçado, né? Será que é verdade? Não, não deve ser. Bom, tá bom. E eu era muito ingênuo, eu nunca tinha trabalhado com...